Fala aí, tô fazendo sucesso com as gatinhas Mano, que tapa, esses jovens não param, né? Até então, né? Aquele jet tá baixinho Mas tem um detalhe bem interessante, só que o dono vai falar comigo aqui É muita nave top E a galera representando no rolê E a gente tá se virando aqui no vlog, né? Vamos ter que se virar no vlog Opa! E aí, meu parceiro? Opa! Só alegria aí, né? Olha as naves passando, olha Segura Olha o tamanho Nossa E aí, meu parceiro? Rapaz Olha a placa preta, coisa linda, ó Pega Beleza, gente? Só alegria, rapaz, tá uma loucura Mas tá bom, né? Prazer em conhecê-lo É nóis, irmão, eu que agradeço Ih, tá proxiga, peraí Pronto, assim Tamo junto, viu? Valeu, irmão, parabéns pelo carro Obrigado Valeu Esses jovens não param mesmo, hein? People giving me love I think your mom is a top of wife And your father a top of race Onde vai o céu, irmão? Onde vai o céu? Onde vai o céu? Onde vai o céu? Onde vai o larinho? Pode ser aqui, irmão? Olha, dá uma olhada aí Aí mesmo Top, fechou? Top, fechou Ó, vai ficar assim Assim mesmo 10 cavalinhos, viu? 10 cavalinhos a mais? Segura agora Vai ajudar o potiseiro Segura que você vai ter agora Aí sim Registrado Será que tá baixo, moleque? Tá muito baixo Olha só isso aqui, mano E aí, jovens? Opa! Beleza? Mano, que tapa Esses jovens não param, né? Minha, nossa Pega Olha só isso aqui, moleque Aí roubou a cena do rolê, hein? E aí, o que você achou? Não Não Mostra, né? Não é nada da sociedade Mostra, né? Mostra E aí, meu mano? Só alegria, né, meu parça? É nóis Olha só isso aqui, moleque Aí tá baixo Com vontade Mostrar pra vocês agora, rapaziada Esse Jetta De cara aqui E você já vê que ele tem a maldade Olha que farol top Beleza, meu mano Lucas, é isso? Isso, é isso mesmo Proprietário Lucas Conta pra gente um pouquinho do Jetta A parte de trás Vamos deixar pro final, tá? Tá, tá Vamos começar nesse olhar Esse olhar Sedutor aqui Então, ele já é 2014 Pacote premium Ele já vem com o LED, né? E o Bichanon com o lavador Esse aqui é o original? Original Esse aqui você não mexeu em nada? Não, não Aí o que eu fiz foi colocar as rodas da Maroc Que tá lá 8 Eu comprei ela dois anos antes de comprar o carro Deixei ela guardadinha Aí depois eu fiz coisa mais básica Coloquei só o fio esportivo E a cereja do bolo Que é o escapamento Mas você fez downpipe? Fiz Fiz downpipe Remap? Remap ainda não Vou fazer ainda Vai fazer? Vou fazer Ele é todo full inox Com as ponteiras réplicas da Kapovic Com acabamento em tribo de carbono Boa Vamos mostrar pro pessoal então A frente aqui Original, né? Já vem assim É o prêmio, né? O pacote premium O Jetta é desejado, né? É um carro desejado Suspensão aqui fixa Fixa eu fiz aqui em Belo Horizonte No Malandrinho Que perfil que você tá usando aqui? É 22530 Tá lá 8 Cara, essa roda caiu como uma luva, hein? Ficou lindo demais Agora Vamos aqui Aí colocou O aerofólio Dá aquele charme Mais esportividade E o grande segredo tá aqui, ó É ponteira dupla É, duas duplas Duas duplas Olha isso aqui, galera Eu confesso que eu não costumo ver o Jetta assim Não, é É difícil, né? Tem um parceiro meu de saltá-lo Que me deu a moral O Rafael Ele que me deu a receita Eu fiz um pouco diferente do dele Mas que me deu a receita pra ele Boa Aí, galera Então Nós temos uma aqui E outra Aqui É mesmo, é? Fica com ar De maldade total, ó Muito top Parabéns pelo carro, viu, Lucas? Vai, olha Pô A gente vai mostrar aqui Tem que mostrar o barulho, né? Vamos ver Aí tem maldade Aí tem maldade Nós, meu mano Até a próxima, viu? Tamo junto Parabéns Se liga Tá vendo essa galera toda aqui? Sabe quem tá roubando a cena no rolê? É ele, ó Ó a marra Né não? Fala aí Tô fazendo sucesso com as gatinhas Faço sucesso com todas elas E é inscrito no canal 7008 Tamo junto? 7008 filmes diferentes Como fazer sucesso com o som do meu carrinho monstro É nóis Toca aí Eu não vou tocar na sua mão se é o anão grande Sai daqui Se não é Eu vou chamar o meu pai E ele é muito grande Vou mostrar que você tem som, né? Você tem um som no seu carro também, né? Mostra aí Eu sou um monstro A gente se entende Porque a gente é da mesma altura, entendeu? Na verdade Sou um pouco mais alto que você, seu anão Ó, vou mostrar que você tem som, beleza? Olha a cara de marrento que ele tem Tá ligado que estamos aqui pra meter mal Né, cachorro? Ó, vamos botar o som aqui pra ele aqui Tem som no carrinho, ó Mexe, rebaixado Andamos baixinho Que se abaixem as formigas Som pra galera, beleza? Pode mostrar que agora vou tocar com força E aí, curtiu o som, mano? Fala pra galera de se inscrever no canal Inscreva-se E deixe seu like aí embaixo Tamo junto, cachorro solto É que é muita gente, né? Eu entendo Já me acostumei a fazer sucesso Assina os rolês Tamo junto, casal Até a próxima Ah, tem menina com minha namorada Só vou vir no MEC pra te ver Não, não Não faz negócio desse Aí depois você não quer que as meninas ficam nervosas comigo Fazer o quê, velho? Aí as meninas namoradas vem Fazer o quê? Esse aqui, ó Ai, ai, ai Esses jovens Esses jovens não param Não param, não Vamos de ponto agora Olha só Aqui em Minas A Fiat domina, né? A situação Tá baixo demais, velho Olha só Muito baixo Salve, meu mano Como é que vai? Bom, bom Tem uma caneta aí, não? Você tem uma caneta Ó, tem uma caneta aqui, o parceiro Aqui? Aqui? É no boleto mesmo? É no boleto É no boleto mesmo? É no boleto Não, peraí Vamos fazer um negócio melhor Dá uma adesiva aqui Teremos o sorteio De uma fonte Uma fonte pra você Que parte contra Daqui a pouquinho Conheceremos o ganhador Ó, deixa eu dar um boleto Ô, valeu, mano Tamo junto, viu? Valeu, parceiro Nós, mano Vamos lá, já Isso aqui tá aumentando a cavalaria também, viu? Agora é o seguinte Cadê o filhão? Cadê o filhão? Qual é o teu nome? Hugo 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 Esse aqui é o carro De quem que é esse carro? Meu pai Do seu pai Mas você dá uma pilotada Ele que tá usando Agora é o seguinte A pergunta aqui não quer calar, Lico Vai dar um tapinha ali na suspensão ou não vai? Vai ter que dar O filhão tá Hã? Tá em cima O filhão tá em cima Não, peraí Vamos deixar registrado aqui Se vai ou não vai Porque os nossos seguidores são emplacáveis Eles vão cobrar, viu? Vai baixar ou não vai? A culpa é sua, tá vendo? Ah, não Só quero saber se vai ou não vai Acho que sim, acho que sim Vamos Tá indo, tá indo, hein? Tá indo Molinha esportiva Tá indo, a molinha esportiva só Social Social, social Tá bom? Beleza Obrigado pelo carinho Opa Obrigado por terem vindo também Obrigado a você, atenção E tamo junto, viu? Continua acompanhando a gente lá E fica tranquilo que a molinha esportiva vai vir Ele vai gostar Ele vai pegar gosto Começa na molinha esportiva Aí depois, né? Vai baixando mais Vai, vai convencendo, entendeu? Deixa eu pegar gosto primeiro Valeu, gente Sucesso, viu? Obrigado mais uma vez Obrigado Valeu Ó, promessa é dívida, hein? Vocês vão ver ela com a molinha esportiva No próximo Expo Baixo Mag Space Pronto, falei Pronto, falei Tchau, gente Transcrição e Legendas por Quintal